Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. A casa e a família vão ser o centro da atenção nesta sexta-feira, ariano. Você poderá encontrar algumas soluções e respostas através do diálogo com os familiares. Por isso, use o dia para investir nessas relações. Cor do dia ou violeta, número de sorte 40. Touro. Bons sentimentos vão tomar conta do seu dia, taurino, e você terá uma tendência a olhar todos os acontecimentos de um ponto de vista mais positivo. Use o momento para trazer leveza e terminar a sua semana em harmonia. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 28. Gêmeos. Iniciativa será a palavra-chave para vencer os desafios desta sexta-feira, geminiano. No fundo, você já sabe o que fazer. Basta colocar os seus planos e ideias em prática. Não duvide de si mesmo e tenha atitude. Cor do dia é o roxo, número de sorte 41. Câncer. Se você se sentir entediado ao longo desta sexta-feira, canceriano, o conselho dos astros é buscar a companhia dos amigos e deixar que isso renove o seu humor. A vida social ficará favorecida e você poderá encontrar nela o alívio para as tensões da semana. Cor do dia azul escuro, número de sorte 6. Leão. Hoje é um dia de conciliações e paz para você, leonino. Os conflitos se encerram e você encontrará uma nova harmonia em tudo aquilo que estava um pouco bagunçado. Deixe que os bons sentimentos tragam alegria para a sua sexta-feira. Cor do dia é o rosa, número de sorte 21. Virgem. Os estudos estarão favorecidos para você nesta sexta-feira, virginiano. Por isso, hoje é um momento para pensar naquilo que você quer desenvolver e aprender. Não deixe de trocar ideias com todos à sua volta. E esteja aberto ao que eles podem te ensinar. Cor do dia é o marrom, número de sorte 15. Libra. Alguns conflitos com os amigos mais próximos poderão trazer aborrecimentos para o seu dia, libriano. Então, busca evitar ao máximo qualquer tipo de conflito ou desentendimento. Faça o possível para manter um clima de paz. Cor do dia é o cinza, número de sorte 18. Escorpião. Hoje será um dia de trabalho duro para você, escorpiano. Você poderá colocar todo o seu empenho na realização das suas tarefas e atravessar qualquer tipo de obstáculo no seu caminho. A força de vontade será a chave para o sucesso. Cor do dia é o branco, número de sorte 9. Sagitário. Coragem é a palavra chave para o seu dia, sagitariano. Não deixe que o medo de agir paralise você. E nem deixe para depois aquilo que deve ser realizado nesse momento. Tem atitude e força e sua sexta-feira será bastante positiva. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 13. Capricórnio. Procure ser realista na hora de tomar decisões ou pensar no que fazer, capricorniano. Não deixe que as emoções acabem levando você por caminhos negativos. A sexta-feira será um dia para manter os dois pés no chão. Cor do dia é o verde, número de sorte 58. Aquário. Os contatos e relações profissionais ficarão favorecidos para você, aquariano. E a sexta-feira será bastante importante para conhecer novas pessoas que poderão ajudar a estimular a sua carreira. Esteja perto daqueles que incentivam o seu crescimento. Cor do dia é o preto, número de sorte 39. Peixes. Comunique-se com clareza ao longo do dia, pisciano. Porque o céu de hoje mostra que há uma grande chance para que você seja mal compreendido pelos outros. Escolha bem as palavras, fuja dos duplos sentidos e tenha certeza de que todos entenderão realmente o que você quis dizer. Cor do dia azul claro, número de sorte 1. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.